Música 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 Próxima estação, República. Acesso à Ineporto Amarela. Música 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 Obrigado. 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 Olha quem está aí. Olha aí. Olha aí o cassete. O cara diz o que faz. Está com aquele vizinho embalado até. Obrigado. 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 E aí você falou, quando você falou da empregada, é necessário que, tipo, não conhecia, mas, mesmo que tudo é forte, é necessário que, tipo, não conhecia, mas, mesmo que tudo é forte, é necessário que, tipo, não conhecia, mas, mesmo que tudo é forte, é necessário que, tipo, não conhecia, mas, mesmo que tudo é forte, é necessário que, tipo, não conhecia, mas, mesmo que tudo é importante, E aí E aí Próxima estação, Belém, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Belém, desembarque pelo trem. Próxima, 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 Belém, desembarque pelo trem.